. . E a gente vai ver os corpos lá Estou lá ainda, cara, deve estar mais vinte mil visualizações agora. Os motos lá dos Estados Unidos cometam assim, sabe? Não me peram ver, né, cara? Caminho da roça, cara. Caminho da roça. Nossa! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.